Olá, bom dia pra você que nos acompanha nesta manhã. Hoje o Saboros do Oeste é com a Jusley e com a Gabriele. Bom dia, meninas! Bom dia! Elas vão mostrar pra gente uma receita incrível de bolo de vulcão. Dá uma olhada nas receitas incríveis que elas produzem em casa. É de dar água na boca, não é mesmo? Vamos aos ingredientes da massa. 4 ovos, 1 xícara de óleo, 1 xícara de açúcar, 2 xícaras de trigo, 1 cenoura grande e 1 colher de chá de fermento. Para o recheio você precisará de uma lata de leite condensado, 4 colheres de sopa de chocolate, 1 xícara de gotas de chocolate e 1 xícara de creme de leite. Primeiro acrescente os ovos, o óleo, a cenoura e o açúcar no liquidificador. Por último, a farinha e o fermento. Em seguida, com a massa pronta, vamos colocar na forma e levar ao forno na temperatura de 175 graus. Gabriele, qual o próximo passo agora? Agora a gente vai fazer o recheio do bolo. Primeiro a gente acrescenta o que? O leite condensado. O leite condensado. Na panela, o leite condensado com o chocolate em pó são mexidos sozinhos. A dica da Gabriele neste processo é deixar o fogo desligado para mexer bem os ingredientes. Com o fogo ligado, mexa bem o brigadeiro e acrescente as gotas de chocolate com o creme. Repare que o brigadeiro começa a ter uma consistência mais homogênea. Dá até para ter uma noção do aroma desse chocolate, não é mesmo? Então meninas, o nosso bolo já está pronto, o nosso recheio também. Qual o próximo passo agora? Agora vamos rechear o bolo. Legal, vamos lá. Aqui a Gabriele e a Jusley deram um toque especial para deixar o nosso vulcão mais saboroso. Agora chegou o momento de provarmos o nosso bolo de vulcão, especialidade da Jusley e da Gabriele. Vamos lá, meninas? Vamos lá, então. Excelente, parabéns. Ficou muito bom. E para quem está em casa, quem quer ter acesso a esse bolo e outras receitas que vocês costumam fazer? Para que contato eles podem entrar? 912-3246. É o número da Jusley. Da Jusley. Ou pelo Face, Ju e Gabi Bolos. Gabriele, obrigado por ter recebido na sua casa. Jusley, obrigado por ter também proporcionado essa receita maravilhosa do nosso bolo. Lalinha, eu vou continuar aqui com o meu bolo, viu? Até a próxima.